ele diz, tentativa ideológico-política de instrumentalizar a globalização. Eu já coloco algumas questões. Quem é que está tentando? Quem é? Quem é esse grupo que está tentando? E outra coisa, como é que é possível instrumentalizar a globalização? Isso aqui é um fenômeno impessoal de internacionalização do capitalismo. Como é que se instrumentaliza esse fenômeno complexo que é a globalização? Mas eu volto para a primeira pergunta. Quem está por trás dessa instrumentalização? Isso mostra bastante da, digamos, da precariedade dessa tese. Primeiro porque essa tese não vem de autor nenhum. Vem da cabeça do Felipe Martins. Não existe nenhum outro autor de relações internacionais que endossa essa posição assumida pelo Felipe Martins. que ele diz que ele define, ele, do alto da sua produção científica, ele define globalismo como tal. Bom, se ele não responde diretamente quem instrumentaliza, ele sugere durante a apresentação dele, e quem o acompanha há mais tempo, como é o meu caso, sabe exatamente de quem ele está falando. Ele está falando de uma suposta elite globalista. Então, ao propor isso, ele se identifica como a linha soberanista contra os globalistas. A visão dele aqui, que ele esboça, é a visão que eu vou chamar, vou enquadrar aqui de populismo. É uma visão populista. E eu vou me servir aqui de um autor, porque ao contrário do Felipe Martins, eu valorizo a produção científica, que é um livro bastante celebrado sobre o estudo do populismo, de um autor holandês chamado Kasmud, com um professor chileno chamado Kautwasser, que chama populismo, uma breve introdução. E o Kasmud e o Kautwasser definem o populismo como a ideologia de baixa densidade que separa a sociedade em dois grupos homogêneos. Uma elite entendida como corrompida, corrupta, e o povo puro. E o populismo vai justamente reivindicar ser a voz popular, o vox populi. Essa visão norteia toda a visão de política doméstica e política externa desse grupo que está à frente da nossa diplomacia. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, o que se compreende como elite? Elite não é apenas o grupo político que está no poder. A gente pode decupar elite em várias dimensões. Elite artística, elites intelectuais, elite universitária, científica, elite midiática, que tem sido alvo de ataque, grupos econômicos com interesses promíscuos com a velha política, os velhos mandatários do poder, tudo isso é entendido como elite. Mas, na visão do Felipe Martins, essas elites nacionais não agem por si só. Elas se articulam com elites globais. Essas são as grandes fortunas, desde o Bill Gates, passando pelo George Soros, são duas figuras importantes nessa conspiração globalistas, passando por instâncias multilaterais, organizações internacionais. Três, digamos, diabos recentes, são os satãs, que é as Nações Unidas, mais recentemente a OMS, e a União Europeia. Então, toda a crítica que o populismo de direita na Europa faz a Bruxelas, eles tentam reproduzir, adaptar para o caso brasileiro. E aí, a gente tem uma articulação de elites globalistas, e aí, no caso da pandemia, por exemplo, a comunidade científica internacional se vincula com interesses econômicos das grandes indústrias farmacêuticas para derrotar a eficientíssima fórmula da hidroxicloroquina, um elixir milagroso, uma panaceia, a mídia tradicional, organizações internacionais, ONU, tudo isso conspirando contra as identidades nacionais, as tradições, e a ideia de Estado soberano. E ele diz mais, ele diz que juízes do STF, governadores e prefeitos foram subjugados pela OMS. Então, há uma articulação daquilo que é considerado elite nacional com uma elite globalista internacional. Então, o que é considerado